A gente começa o balão geral repercutindo uma ação conjunta da Polícia Civil em Governador Valadares e da DRACO, que é a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Estado Cearense. Presta atenção, trata-se da Operação Términos. No total, quatro mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa foram cumpridos, sendo um deles em Governador Valadares. E o Roberto Tomás tem os detalhes pra gente aqui. Boa tarde pra você, Tomás. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que participam e assistem o Balanço Geral de hoje. É isso mesmo, Nico. Essa facção criminosa é investigada em todo o país. Em Governador Valadares, a Polícia Civil, em conjunto com a DRACO, que é a Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas do Ceará, prendeu um homem suspeito de participar da cúpula da facção criminosa, que atua em várias partes do Brasil. A Operação Términos, ela é defragrada hoje pela Polícia Civil do Estado de Ceará e, através da DRACO, cumpriu três mandatos de prisão no Estado Cearense, duas em Fortaleza, uma na cidade de Sobral, no interior do Estado, e em Governador Valadares, o quarto mandato foi cumprido pela Polícia Civil aqui de Valadares, nessa Operação Términos. A Polícia Mineira foi informada sobre o paradeiro desse foragido da Justiça Cearense, que é investigado pela prática de tráfico de drogas e também a participação na cúpula da facção criminosa. Portanto, uma pessoa que já era procurada há bastante tempo. E aí, o Serviço de Investigação da Polícia Civil apontou o Governador Valadares como sendo o paradeiro dele e foi cumprido hoje, então, de manhã, a prisão efetuada, a prisão desse suspeito, Niko. É, obrigado, Tomás, por sua informação. Eu falei boa tarde, que na verdade, bom dia ainda, né, Tomás? Daqui a pouquinho você está de volta. Curioso, né, que quando fala da ação integrada, a gente está falando aí de duas polícias, né, de duas forças policiais, da Polícia Civil de Minas Gerais, da Polícia do Estado do Ceará, né, e o Felipe estava comentando com a gente aqui, Jarão, que trata-se de cumprimento de mandato de prisão de organização criminosa em vários pontos, né, em dois pontos do Ceará, e Governador Valadares, que é o leste de Minas, né, você vê a distância que está aí, Ceará, de Governador Valadares, né. A gente acha que não tem conexão, mas, de certo modo, se a pessoa for localizada aqui, há uma espécie de conexão, né, ainda que seja só vínculo parentesco com alguém, né. Quais são as outras localidades lá no Ceará? O Felipe falou comigo aqui rapidamente, e eu não discerni o que ele falou. Sobral, que é no norte, né, norte do Ceará, e Fortaleza, que é a capital, né. E o leste de Minas, Governador Valadares.